Com 912 candidatos, Goiânia conquistou o primeiro lugar no ranking nacional de inscrições no curso técnico em agronegócio do Senar. São 23 pessoas por vaga e é a primeira vez que a capital goiana oferece vagas para o curso. Os dados foram divulgados na última sexta-feira, dia 21 de julho, pelo Senar Nacional. A capacitação é destinada aos produtores rurais, familiares ou qualquer pessoa que tenha interesse em atuar com o agronegócio. Nesta seleção, são 57 polos que somam 2.055 vagas disponíveis em todo o país. Quem conversa com a gente sobre o sucesso das inscrições em Goiás é o gerente de educação formal do Senado do Estado, Fernando Couto. Bom dia, Fernando. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. É um prazer estar falando com vocês aqui no canal do Produtor. Então, Fernando, explica para a gente por que, então, Goiás se destacou na procura para o curso técnico em agronegócio, especialmente aí na capital goiânia. Bom, Marcelo, Goiás é um estado que se destaca no cenário nacional dentro do setor do agronegócio. Seja por sua grande competitividade do setor, suas altas produtividades, tanto na produção agrícola quanto pecuária, seu alto nível tecnológico aplicado nesse segmento e também por estar presentes aqui no estado, fortes instituições representativas do setor. Então, automaticamente, a procura por inserção dentro das pessoas dentro do setor do agronegócio já é alta. E Goiânia, a capital do estado, está localizada na região central, numa região estratégica com fácil acesso às diferentes localidades do estado. Então, isso faz com que facilite a inserção das pessoas localizadas em Goiânia no mercado de trabalho do setor do agronegócio, nas diferentes localidades do estado de Goiás. Agora, Fernando, como foi feito esse trabalho, então, de divulgação para informar e chamar a atenção dos interessados? O trabalho de divulgação foi feito junto à nossa rede de contatos, à nossa rede de relacionamento e também envolvendo toda a área de comunicação aqui da Federação da Agricultura e Pecuária do estado de Goiás. Em conjunto, somou esforço junto aos veículos de comunicação, tanto na mídia online, quanto na mídia offline, em jornais, em rádios, em TV. E isso teve um alcance muito grande. Primeiramente, a gente atingiu esse público do nosso setor, que a gente tem um contato mais direto, mas também não restringiu somente esse público. Foi aberto a todo o público, em geral, pessoas interessadas, que procuram se capacitar para esse setor, tiveram a oportunidade de estar cientes do processo seletivo e também de fazer sua inscrição e participar deste processo aqui no estado. E qual é o perfil das pessoas que querem ser profissionais, então, do setor do agronegócio? O perfil principal são aqueles profissionais, aquelas pessoas com escolaridade de ensino médio completo que buscam se capacitar, ter uma formação de forma rápida para serem inseridos no mercado de trabalho de forma mais capacitada e de forma a possibilitar ocupar cargos ou posições estratégicas dentro do setor do agronegócio. Em quais áreas esse profissional pode atuar? Esse profissional pode atuar em diversas áreas, tanto na parte de produção, dentro da propriedade mesmo, seja na produção agrícola, na produção pecuária e também de forma mais estratégica na gestão do agronegócio, seja em empresas de fornecimento de insumos para agronegócio, seja também na parte de logística, de armazenamento e de comercialização. Então, tem uma ampla gama de possibilidades de emprego para esse profissional, para esse técnico em agronegócio que queira atuar no nosso setor. E quantos polos existem no estado? Aqui no estado de Goiás, hoje, temos turmas em 10 polos, distribuídos de forma estratégica em diferentes localidades do estado, todos com possibilidade, então, de a gente atender de forma mais próxima ao nosso público, principalmente aquele público relacionado a esse setor do agronegócio. E quantas vagas o Senado Goiás vai oferecer para o curso este semestre? As vagas, elas variam de forma estratégica, de acordo com o planejamento em cada semestre. Para esse semestre, especificamente, foram destinadas vagas para quatro polos no estado, para quatro municípios, totalizando 130 vagas no estado de Goiás. E além de Goiânia, algum outro município se destacou entre os que oferecem o curso? Sim, de forma geral, teve uma ótima procura em todos os polos. A gente ofertou também vagas no polo de Rio Verde, foram um total de 30 vagas, tivemos mais de 330 inscritos, uma média de 11 candidatos por vaga. Cristalina também, 30 vagas ofertadas, tivemos 237 inscritos, com aproximadamente 8 candidatos por vaga. E Itumbiara nos ficou muito para trás, com 30 vagas disponíveis, mais de 200 candidatos. Então, de forma geral, foi uma grande satisfação. A procura foi muito boa e isso nos deixa otimistas para a continuidade do programa e também para a ampliação de vagas nos próximos processos seletivos. Como é que você avalia aí o sucesso, então, das inscrições e o interesse por este curso? De forma bastante otimista, viu, Marcelo? Realmente, o setor do agronegócio demanda profissionais mais capacitados, é um setor muito dinâmico, com crescente nível de tecnologia e isso exige pessoas capacitadas a ocupar posições de destaque dentro do setor. O nosso setor do agronegócio, ele demanda um crescimento nas próximas décadas, nos próximos anos. Então, a gente precisa também ter pessoas formadas, pessoas que em um futuro próximo vão estar assumindo o protagonismo, vão estar assumindo posições de destaque para continuar fazendo do nosso agronegócio um setor competitivo, um setor altamente produtivo, que vai dar, continuar dando a sua contribuição para a economia brasileira, tanto na geração de renda, quanto na geração de empregos. Então, essa procura, ela é um ponto muito positivo dentro desse crescimento esperado do setor do agronegócio. Agora, Fernando, você acredita que o técnico em agronegócio, formado, então, pelo Senar, terá uma boa aceitação no mercado? Por quê? Sim. O técnico em agronegócio, ele é um profissional com conhecimento amplo sobre o setor, tanto na parte de produção, quanto na parte de gestão. A gestão, propriamente dita, ela é um ponto, de repente, falho em alguns momentos, dentro do setor do agronegócio. Então, esse profissional, ele entra para cobrir uma lacuna, para preencher uma vaga que está demandando, que precisa evoluir dentro do setor do agronegócio, para tornar esse setor ainda mais competitivo. Então, a expectativa é que o setor absorva esses profissionais de uma forma bem pronta, bem prontamente, que sejam disponibilizados e absorvidos esses profissionais dentro do setor do agronegócio. Vai lembrar que o estado de Goiás tem um perfil para o agronegócio bem interessante em diversas áreas, né? Você até citou ali a questão de cristalina, né? Com a irrigação muito forte, com empresas fortes ali naquela região. Conta para mim esse perfil, essa diversidade, em que o profissional aí no estado, ele pode encontrar esse mercado? Bem lembrado, Marcelo. O agronegócio no estado de Goiás possui uma variedade de atividades, tanto na produção agrícola, com grande e forte produção de grãos, produção de cana de açúcar, tanto na produção pecuária, tudo isso com utilização de alto nível tecnológico. O próprio município de Cristalina, onde está localizado um dos polos de Goiás, é um município destaque no cenário nacional, primeiramente pelo uso de tecnologia, exemplo de irrigação, é o maior município com irrigação por pivô central da América Latina. Isso mostra, então, seu alto nível de tecnologia, suas altas produtividades alcançadas, e com isso traz também um amplo mercado para absorver esses profissionais, de forma a eles dar contribuição para o contínuo crescimento do agronegócio. É importante, é interessante essa diversidade que serve de exemplo para o país, né? As regiões, você fecha aí com grãos, com pecuária, quer dizer, ele pode, inclusive, escolher uma área de atuação que mais ele possa se adequar, não é isso? Sim, ele, de acordo com a sua formação, ele tem possibilidades de atuação, ele pode escolher qual área que ele queira atuar, e mais do que isso, de acordo com as diferentes localidades do Estado, a localização do polo tem determinada aptidão agrícola ou pecuária, e isso faz com que insira esse profissional no mercado de trabalho da mesma forma, independente da aptidão agrícola ou aptidão pecuária da região do Estado de Goiás. Tá certo, então, eu agradeço a participação do gerente de educação formal do Senado no Estado de Goiás, Fernando Couto, muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigado, Marcelo, ficamos à disposição. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti